Eu já estou com meus convidados no estúdio no dia de hoje, aliás, eu estou recebendo novamente a minha cantora, a minha cantora predileta, Eloá Caetano Rodrigues, nove anos, esta minha menina vai longe, é o que eu desejo de coração, né? E também junto com ela hoje, hoje ela não vai tocar, hoje quem vai tocar é o professor Alain Vanzella, que é de Cruzeiro do Oeste também, né? Ele trabalha com mídia e tudo mais. E hoje ele vai tocar então para ela e ela vai cantar duas músicas bem legais aí para a gente, né? Tudo bem, Eloá? Tudo. Tudo tranquilinha? Sim. Está nervosa? Não. Não. Só outra vez que estava, agora você já é uma cantora, né? De sucesso, agora ela não fica mais nervosa. Me conta, parece que você ganhou mais um violão ou uma viola? Eu ganhei um violão, né? Lá da empresa de Croissant, lá de São Paulo. Agradecer ao meu primo Leandro, né? Porque ele que comunicou ao empresário de lá para ter me dado e tem uma pessoa que já está estreando aqui, ó. Ah, esse violão? Ah, já vamos conversar com o professor. E daí? Você ganhou violão, o teu primo que intermediou então a situação para você? Sim. É? A gente foi conversando pelo celular, aí a gente viu lá a loja que a gente foi pegar o violão, né? Aí a gente foi lá, escolheu e pegou ele. Aí está o presente. Então quer dizer que você tem violão, você tem viola e tem mais o quê? O culelê. O culelê. Culelê. Esse culelê dá uma graça. Você passa um pouquinho o microfone ali para o nosso professor para falar um pouquinho a respeito. O violão é muito bonito. Tudo bem, Alan? Tudo bem, Tamiris? Tudo ótimo? Tranquilo. E daí? Cruzeiro do Oeste? Tranquilo? É, nesse momento de pandemia a gente está um pouco mais... Como é que está lá a pandemia? É, eu acho que está um pouco forte como em todos os lugares, né? A gente está se reservando, estamos seguindo o decreto lá também, né? Então assim, mas tudo vai dar certo, acho que no final, né? Você trabalha com mídia digital? É, na verdade eu tenho uma agência de publicidade, que também envolve marketing digital, né? Nós estamos há sete anos aí, Lemão Comunicação. Sete anos já? Sete anos já. Não é fácil nessa época de pandemia, né? Olha, não é fácil, porém é desafiador, porque bastante gente agora começa a entender um pouco que o digital é tão importante como em qualquer outra publicidade, né? Verdade. Então a gente começa a ganhar um pouco de espaço também, né? Sim, sim. Isso é bacana. Isso é muito bom. E o violão? É legal? É um excelente violão, né? Esse violão aqui, o Takamine, até contei para a Iloa, para os pais delas, que assim, o meu primeiro violão foi um desses. É sério? É, o meu primeiro violão foi um desses, assim, quando eu consegui comprar lá uns 15 anos atrás. E é um violão ótimo, né? E para a Iloa, que já é praticamente quase uma artista, se dedica tanto, ela merecia um violão à altura, né? Verdade. Eu espero mesmo, eu estou de coração, que o caminho dela brilhe muito, 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 mas que ela nunca perca a essência de menina. Perfeito. Não é verdade, professor? É verdade. Porque eu vejo, assim, que às vezes as crianças, com 10, 12 anos, estão cantando músicas assim que não tem nada a ver com a idade delas. Eu acho que a pessoa tem que cantar músicas que combinam com ela. Lembra do Sandy e Júnior, quando eu era pequenininho? Sim. Como é que eles começaram o sucesso? Foi. Exatamente. É isso, gente. É isso. E aí, história, o sucesso mesmo. É muito bom. Bom, a Simone também, a mãe da Iloa, que veio acompanhando hoje, né? Tanto o professor quanto a Iloa. Veio aí de segurança. Mas a Iloa vai cantar pra gente hoje. Professor, pode passar. Você vai cantar que música pra Tieta Meris hoje? É muito amor envolvido pela composição do meu professor. É sério? Então, vamos... Ela canta sentadinha mesmo? Pode? Então, tá. Então, você vai cantar sentadinha. E o professor Alain vai tocar pra você. E vamos ouvir, então, esse sucesso. Tomara que vire sucesso. Eu tava quase deixindo até que eu encontrei você Teu sorriso tão sério logo me fez perceber Que a gente se completa Feito frio e acoberta O calor praia deserta E o que eu não esperava aconteceu Tudo que eu pedi pra Deus Ele me trouxe você Brinda esse amor comigo Me leva pro paraíso Deixa eu te amar Deixa eu te amar Me arrasta pra sua vida O final em te improvisar É muito amor envolvido Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu tava quase deixindo até que eu encontrei você Teu sorriso tão sério logo me fez perceber Que a gente se completa Feito frio e acoberta O calor praia deserta E o que eu não esperava aconteceu Tudo que eu pedi pra Deus Ele me trouxe você Brinda esse amor comigo Me leva pro paraíso Deixa eu te amar Deixa eu te amar Me arrasta pra sua vida O final em te improvisar É muito amor envolvido Brinda esse amor comigo Me leva pro paraíso Deixa eu te amar Deixa eu te amar Me arrasta pra sua vida O final em te improvisar É muito amor envolvido É muito amor envolvido Oh, 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 oh Que graça e depois ele entende a letra tudo com ele, então tá tudo certo e agora qual que é a outra música? a outra música é o amor que foi composta pelo meu tio Leonardo de Curitiba um beijo pra ele é sério? nossa a família inteira tá envolvida todo mundo de todo cantinho tem alguma coisa pra iluar pro sucesso dela e nós torcemos pra isso é o sucesso que nós queremos ela já está fazendo sucesso então vamos lá com mais uma música bem gostosa Amar é trazer na lembrança ausente e querida que distante está Amar é sentir na saudade que no corpo invade sem avisar Amar é entregar a outro os seus doces beijos que a gente não tem Amar é nunca ter um preço por se eu mereço a recompensa vem Amar é nunca ter um preço por se eu mereço a recompensa vem o amor é fazer o bem o amor sem olhar a quem o amor não tem explicação só quem sabe sente é o coração o amor é fazer o bem o amor sem olhar a quem o amor não tem explicação só quem sabe sente é o coração o amor é fazer o bem o amor sem olhar a quem o amor não tem explicação só quem sabe sente é o coração o amor é fazer o bem o amor sem olhar a quem o amor não tem explicação só quem sabe sente é o coração tá tão gostoso eu ouvi você cantar obrigada é ela é bem meiga né professor você ensaiou mais alguma? é ensaiamos a do Gustavo Lima por um gole a mais é? vamos ouvir essa não vamos perder tempo paguei eu assumo eu admito que foi ilusão errei um descuido um deslize do meu coração te maloei fiz exatamente o que devia pra te ver chorar e me ver chorar não sei se te imploro de joelhos o perdão se te deixo ir mas eu vou lutar te procurar tentar me redimir de um erro uma loucura dessas que a gente faz por um gole a mais foi nessa hora que eu me vi ali sentado feito um bobo e sem ação e você na minha frente docemente me estendeu a mão e com os olhos cheios d'água disse que foi covardia o que eu fazia e foi embora foi levando a minha paz no meu sonho e exige desaparecer eu já não sei mais o que faço dessa vida já não sou mais eu se tiver um jeito me perdoar pelo amor de Deus nossa escuta tá fazendo muitas lives por aí ou não com a pandemia né que não pode fazer muita coisa com todos os cuidados eu fiz um jingle para o Luizinho Tatuquara o vereador de Curitiba também fiz dois jingues para a rede de loja Castellini pelo convite do meu professor eu vi isso gente uma graça uma graça muito bonito mesmo e é isso é bom com a pandemia você não está nem estudando também né é as tarefas estão sendo feitas em casa sim você está online então ou não na verdade a gente pega as tarefas na escola faz e entrega é melhor assim né é do que ficar sem fazer nada né na escola né e daí quantas músicas você canta ah bastante bastante perdeu até a conta já nossa que bom isso isso é muito bom você gostaria de mandar recadinho para quem eu queria agradecer primeiramente a Deus amém por eu estar aqui ele é maravilhoso agradecer a você Tamires obrigada ela é maravilhosa de novo por ter me convidado agradecer ao professor Alain por estar me ajudando me apoiando me incentivando e me convidando também e por ele estar aceitado esse convite também agradecer aos meus pais que sempre me incentivam a toda a minha família e as pessoas que me curtem no Facebook no Youtube e no Instagram o pessoal de Curitiba né uhum teus parentes sim que mandou é o teu tio que mandou uma letra pra você na verdade ele veio aqui aí ele escreveu pra mim aí eu decorei olha só que bacana como é que é o nome dele é Leonardo tio Leonardo um abraço pra você que Deus abençoe grandemente é isso mesmo é é mandando umas letras bem bacanas pra ela aí o professor ajuda ela e e ela consegue cantar uma música bem bacana e conforme a idade dela né porque eu acho que criança tem que fazer coisa de criança e eu fico muito feliz eu estou muito feliz por você que Jesus abençoe você grandemente você sabe o quanto que eu te amo você sabe o quanto o carinho que eu tenho por você eu te adoro eu também te adoro eu te curto muito obrigada e gostaria muito que você morasse por aqui pra gente se curtir muito mais mas também não é tão longe né mas enfim não mora na cidade e sucesso sempre pra você muito obrigada é o que eu desejo de coração continue estudando tá curtindo teu professor aí porque o professor de violão é eles que entendem da situação né sim ele teve esse carinho esse tempo de ensaiar com você também isso é primordial pra quem quer né seguir a vida musical então é tudo isso manda um abraço pro seu pai tá é pro meu pai que não pude vir hoje pois é um abraço pra ele também ele trabalha durante a noite né sim e durante o dia ele tem que descansar né porque assim não aguenta é onde que o papai trabalha trabalha no frigo Astra é ele tá lá no frigorífico Astra esse dia nós recebemos uma pessoa também que trabalha no frigorífico Astra né na administração eu acho mas que bom eu espero que seja mais uma vez de muitas outras agora você pode passar o microfone pro professor um pouquinho pra mim professor muito obrigada parabéns por esse carinho que você tem com a Eloá eu tenho certeza que ela tem tudo pra decolar né tendo um profissional do lado dela como a você eu que agradeço na verdade também pelo convite né pelo convite que você já fez outras vezes também pra Eloá que a Eloá há seis anos atrás quando ela iniciou as aulas de violão comigo ela foi um prodígio porque eu dou aula há 14 anos de violão já? já há 14 anos e eu nunca tive uma aluna que desde tão nova que começou a aprender tão rápido então eu lá começou numa turma sozinha hoje ela tá com a turma mais avançada que eu tenho hoje nossa que bom viu que bom já cifra a música sozinha né mas uma coisa muito importante que ela faz é treinar todos os dias e amar música ela ama música aprender qualquer instrumento não é fácil tem que ter dedicação e isso a Eloá tem de sobra nossa que bom eu faço isso com muito amor muito amor mesmo porque na minha época eu tive as pessoas que fizeram por mim que me engajaram às vezes em alguns lugares na igreja nos showzinhos que eu fiz na época da escola então o que eu puder fazer por ela assim pelos outros alunos eu vou retribuir amém glória a Deus que continue assim professor amém e um abraço para todo esse pessoal de Cruzeiro do Oeste que acompanha o programa da Tameres também um abraço para todos vocês o pessoal ainda tem muita gente da prefeitura também que acompanha a gente um abração para todos vocês professor até uma próxima obrigado espero que você acompanhe a nossa baixinha com certeza pode fazer o convite que estarei aqui vamos ensaiando mais umas três bem bacanas e você volta para o programa e vamos mostrando para todo esse pessoal que é de Tocantins até Curitiba a nossa nossa pequena Eloá que Jesus abençoe você que o teu caminho brilhe muito 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 que te dê bastante saúde e que nem uma enfermidade te pegue nem você nem ninguém nessa vida porque o que o nosso país o mundo está passando ninguém merece beijo grande te amo eu fico por aqui eu vou para o comercial e volto já já porque nós temos culinária Tocantins Música 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 Tchau, tchau.